Vamos acordar, levanta as duas mãos lá pra cima Geral, 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 vem a DJ Ai, chama, chama E aí, vai levantar a mão, vai, vai levantar a mão Vai levantar a mão, vai, vai levantar a mão E vem no wow, 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 wow Vem, ó, e vem no papapá E vem no wow Olha que pinta, cê sabe, cheguei na batalha, eu vim pra tirar seu sangue Sei que você não manda nem no rap, morro no freestyle e nem no funk Sei que você é joaltão, mas dizer que tu rima, isso aí se torna um insulto A sua rima tem tanto sentido, quanto uma tenta embaixo do viaduto Tá entendendo? Agora eu te mato Entendo, parceiro, é do desespero Agora eu vim pra tirar seu sangue O sangue vermelho, combina o cabelo Tá entendendo? No improvisado O teu peso que é amassado Se vermelho é a cor do amor Os teus olhos tem cor de decorado, tá? Tá, 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 tá É verso que é, eu mando até amanhã E depois que eu te mato, cê não vai voltar Bora, Elvis, bora, Elvis Venha, venha, venha Levanta a bola pra cima e pra senejar pra João Tão, certo? E vem no UOU! Vamo assim, vamo assim, vamo assim E mais em três Sabe, eu já tô te explicando Sabe que eu faço aqui de coração O meu nome até faz sentido Só que as suas rimas aqui não Sabe por que, vacilão? Cê não entendeu? Agora eu faço e eu sou MC Isso aqui é estrutura Levou mais de quatro anos pra isso construir E você não tava aqui Sabe por que que a rima caminha? Você tem mais batalha da arte A sua casa é mais minha do que sua Isso aqui já continua Sabe por que você vai se fuder? Porque eu cheguei depois E nesse solo já fiz muito mais que você Você não Sabe por que na batida Você era da arte Quem é do meu time não veste outra camisa Mas salva de palmas pra esse primeiro round Palminhas, palminhas, palminhas Quem começou tá do seu lado É isso Cê esticar o chiclete Do meu lado esquerdo Barulho sabo Do meu lado direito Barulho de Woltão Woltão Levanta a mão primeiro Mano, você tá perdido Por que tudo que vai? Volta Por que tudo que vai? Volta, né papai? Então volta com as mãos lá pra cima Então, tio Venha, venha, venha Vem geral com a mão pro alto Vem geral, levanta a mão Vem, listen Uou Uou Ó, vem E faz a pose Olha o flex Mais alto E faz a pose O que? Mais alto Vem E vem no Uou Matei ele Caralho Certo, caralho Cê falou Da cor do cabelo Sabe o que eu faço? Eu vou te explicar Hoje eu vou te afogar Igual Tim Maia Pra mim azul é a cor do mar Isso não é a cor do que eu tô te ensinando Por isso eu vou te explicar Por que eu tô nos melhores Se eu nado entre tubarões Eu não posso sangrar Isso você já não tá fazendo Isso eu não posso sangrar Por que se os cães parejam medo Logo eles nunca conseguem encontrar Eles não tão achando o que eu tô fazendo Sabe o que eu faço? Eu sou eficaz Acharam que encontrar Era curupira Minha pegada é pra trás Isso você já não fez É rapaz Você se fudeu Você vai ter que comer muito arroz e feijão Pra rimar igualzinho aqui eu Vem 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 Eu sei que sua rima só da faia, sei que você não representa a favela Sei que você na rima, você não tolera E mais feio que esse teu verso, apenas o é de puxar no panela Eu faço o verso de cota, sabe o que tem é chacota Teimou o papel de idiota, olha só Te matei no segundo, não é que segura o B, ó? Ah, caralho! Mete o louco! Mete o louco! Quem quer terceiro round? Vai vir no sangue! Terceiro round, DJ, solta o seu melhor beat Duas de cada, DJ Elvis no beat? É isso, papai! Um minuto, duas de cada Jouton começa, Sabuó finaliza Você quer água? O que você quer? Pinga? O que você quer? Balinha? Balinha é aquela ali da tia, doce, tá? É, Mirabel Já levanta a mão lá pra cima, levanta a mão pro alto Vem girar com a mão lá em cima Gira, girar, girar! Ai! Ai! Você que puxa uns coros da hora Puxa isso aí, puxa isso aí Você é criativo, você é monstro É o desafio geral é botar duas mãos pra cima É um desafio Vai matar nela, sem justa panela Não pode ter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o viado do da sinaí, cebololô Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vamos assim, vamos assim, vamos assim Pra mim você é um sequela Sou amarela, por isso você desenterra Você não entendeu por que MC bom Pode quebrar até panela Sabe por que se fuder? Esse é o compromisso Só tenho minha voz, sem panela Nunca precisei disso Nossa, então tá bom Agora eu bato tudo nessa linha Você falou que eu sou um sequela séril Você é sequelinha Tá entendendo? Falou que quebra panela Só que não tem disciplina Hoje eu quebro a panela sua com rima Cortes rápidos, Tramontina Cortes rápidos, Tramontina Sabe o que eu faço aqui, você é Loki Cortes rápidos, Tramontina Te bato, vira corte no Tik Tok Entendeu? Ah, ah, vamos assim, vamos assim, vamos assim Então tá bom Sabe que eu tenho dom com a viagem Só em cima das minhas costas Que você consegue alguma coisa com a sua imagem Ah, desse tamanho? Não, porque eu faço hip hop Ela falou que ia matar e ia fazer logo o corte do Tik Tok Ah, acho que isso é errado Mano, se perdoe nesse caminho Olha o sabote matando, lançando passinho Girando e jogou de ladinho Olha que engraçado Sabe o que eu faço aqui, eu sou sensei Essa rimar eu mandei pra você na batalha que eu te ganhei Por quê? Sabe o que eu faço e eu deixo o legado Igual o disco da Rochelle, hoje cê tá riscado Não, hoje eu não tô riscado Olha, parceiro, o vestro insano Se tu mandou na última vez que tu me ganhou Tu mandou essa faz cinco anos Tá entendendo? Essa verdade aqui, a rimar é insana Hoje eu mato o doutor bacana Olha a jogada, o DJ Arana Então é isso Uma salva de palmas, família, pra essa batalha Palminhas, 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 palminhas Palminhas, palminhas Palminhas, só um passa Justo e consciente, seu hashtag panela Tá ligado? Gravou, dá pra gravar uma música com essa batalha, hein, tio? Dá pra fazer um corte no Tik Tok, tá ligado? Aê, hein, quem começou? Foi aqui Homei, João Tão começou atacando Acho que ela foi superior, passa muito barulho Diferentemente, papai, do meu lado esquerdo Barulho Sabuó É isso João Tão continua Vai muito barulho, muito barulho Para o Sabuó Tchauzinho, Sabuó Um beijo na testa Forte abraço Homei, que vem nós, que vem nós Que vem nós, que vem nós, que vem nós